E aí galera, como eu estou na estrada e sem tempo para parar para gravar, o vídeo de hoje vai ser corrido e sem enrolação. Vamos lá, então você quer saber o que você tem que comer para crescer? E o que você tem que comer para secar? Eu te digo logo, não tem diferença. O que vai mudar é a quantidade de alimentos que você vai ingerir e a proporção dos macronutrientes. Aqui o foco será na alimentação limpa, mas terão algumas exceções que vamos discutir depois. Então, sem delongas, vamos começar a listar esses alimentos. Começando com proteínas, vamos focar em carnes magras, como filé de frango, filézinho do peito do frango, patinho, filé mignon, atum, tilápia, sardinha e filé mignon. É mais caro, mas quem puder, recomendo. Seus valores nutricionais são muito parecidos entre si, então se você não é um atleta profissional, não está em preparação de bodybuilding nem nada assim, você pode simplesmente substituí-los que não vai dar muito problema. Outras fontes excelentes de proteína são ovos e queijo cottage. Obviamente, whey protein e caseína também podem ajudar muito para você bater os seus macros diários de proteína. Nos carboidratos, focaremos no grupo de baixo índice glicêmico. Batata doce, a rainha da dieta, não pode faltar. Arroz integral, macarrão integral, mandioca e inhame também são excelentes e também são substituíveis entre si. Pão integral também vale, mas eu limitaria o seu uso. Nem todo dia. Frutas e vegetais, sim, por favor. Eu não posso deixar de salientar como é importante o seu consumo para a sua saúde. Os bons micronutrientes estão aí. Frutas, eu gosto de variar entre maçã, banana, goiaba, pera, cereja, manga, melão e limão. Ir nas frutas de maior índice glicêmico também é interessante, porém não todo dia. Elas têm antioxidantes e diversos micronutrientes que são muito interessantes. Por exemplo, uma vez por semana eu sempre vou no abacaxi, tem diversos nutrientes muito interessantes que ele é um dos poucos que tem. Agora vamos para os vegetais. A lista é longa, então vou ter que dar uma olhada aqui na cola. Prontos? Abobrinha verde, acelga, agrião, calcachofra, alface, aspargo, berinjela, brócolis, cebola, cebolinha, xicora, xuxu, couve-flor, couve-flor... Eita. Abobrinha verde, acelga, agrião, acachofra e alcega... Desculpa. Abobrinha verde, acelga, agrião, alcachofra, alface, aspargo, berinjela, brócolis, cebola, cebolinha, xicora, xuxu, couve-flor, couve, espinafre, geló, palmito, pepino, pimentão, repolho, rabanete, rúcula, salsão, tomate e vagem. Em boa lista, certo? Em uma dieta de emagrecimento, abuse destes, pois eles praticamente não têm calorias. Nosso último macronutriente, gorduras. Gordura, focaremos nas gorduras boas aqui. Gema do ovo, amendoim, nozes, amêndoas, todos os tipos de nozes. Óleo de coco, azeite de oliva, semente de chia, abacate e a gordura do salmão. E agora o que fazemos com esses alimentos? Eu sempre sugiro em qualquer dieta, seja para crescer ou para secar, basear sua estratégia na proteína. Se você quer secar, você vai aumentar o seu consumo e se você quer crescer, você vai também consumir uma boa quantidade, mas não necessariamente tanto quanto para secar. Eu tenho diversos vídeos explicando isso, inclusive um apenas sobre proteína. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e também no final do vídeo eles vão aparecer para vocês clicarem. Mantenha-se sempre hidratado pelo menos 3,5 litros de água diários. E claro, se você tem um problema renal, não exagere na proteína. E agora os extras, coisas que vocês podem comer que não necessariamente se encaixam na alimentação mais limpa do mundo, mas que vão ajudar você na sua sanidade e na sua felicidade também. Está liberado qualquer coisa que sejam zero calorias. Com moderação. Moderação, entendeu? Refrigerante zero, mostarda zero, ketchup zero, suco zero, café sem açúcar, chá. Qualquer coisa que não tenha calorias você pode consumir. Lembre-se que o ideal é você não ganhar nem perder peso muito rapidamente. Meio quilo de ganho de peso por semana é considerado uma boa meta. Mais do que isso, o risco de você acumular muita gordura junto com o seu crescimento aumenta exponencialmente também. Para perder peso, meio quilo a um quilo por semana é algo legal. Porque, diferentemente de ganhar peso, quando você perde, você perde não só a sua gordura acumulada, mas também muito líquido. Então, você pode aumentar um pouquinho esse limite aí de meio quilo por semana. É claro que vocês já me viram ser bem mais agressivo do que isso no Super 12, por exemplo. Mas é diferente. É um programa que tem um prazo, tem outras diversas variáveis que dão conta de diversos outros fatores. Enfim, é um programa bem mais complexo do que um planejamento a longo prazo e genérico como essas orientações daqui. E é claro, fique de olho na sua balança e ajuste-se de acordo com ela. Se você está perdendo peso, você vai ter que ir diminuindo suas calorias. Se você está ganhando peso, você vai ter que ir aumentando-as. Ajustes são normais e significa que as coisas estão progredindo. Fique sempre de olho nos seus carbos. É ali que você quer mexer, principalmente. Aumente-os quando necessário para ganhar peso e diminua-os quando necessário para secar. Obrigado se você gostou. Deixe aquela curtida. Também compartilhe esse vídeo se você acha que alguém precisa saber quais alimentos eles devem consumir para crescer ou secar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Obrigado pelo fortalecimento e até a próxima.